Comigo, com a confissão social. Comigo, com a confissão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sim, gente! 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 Um saludo das carotas de acabamento! Ele por cedo! Na chochuca! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Obrigado. Estão a cada um de colombia. Oh 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 Oh, Que chengue. Oh 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 Que quen Um Tiestилось. Fui, amor. Ah! Fui, amor. Fui, amor. Fui, amor.